60 Seconds Atomic Adventure Lançado em maio de 2015 pela Robot Gentleman, você está na pele de Ted, um pai de família tipicamente americano, vivendo sua vida tranquila, até que você ouve o alarme nuclear e tem exatos 60 segundos para pegar tudo o que for necessário para seu abrigo. Nesses 60 segundos você precisa pegar, além de itens básicos como comida, água, sua esposa, sua filha e seu filho, pois incrivelmente eles não conseguem ir andando para lá. Dentro do abrigo é onde a aventura começa, um toque sutil de humor negro junto com muita preocupação e angústia pela incerteza do amanhã irão tomar conta de você e dos demais que estiverem no abrigo. Nesse ponto tudo se baseia nas suas decisões e você não tem o controle físico dos personagens, somente suas escolhas decidirão se vocês vão conseguir sobreviver até a ajuda chegar. Dilemas como uma barata radioativa, um rato comendo nossa comida, um cachorro no escuro, brigas familiares, alguém batendo na porta, gritos vindo de fora do abrigo, falta de comida, são coisas mínimas dentro de 60 segundos. Você pode fazer expedições para fora do abrigo e assim tentar encontrar mais comida, água e outros itens valiosos para tentar sobreviver, mas cada expedição é uma surpresa e os itens que você leva com você influenciam nos locais e itens que você irá encontrar. Ficar muitos dias trancado no subsolo pode ser um pouco desconfortável e a loucura pode tomar conta de você e da sua família, mas como eu disse, esse é o mínimo dos seus problemas. Ficar sem água ou comida, como você deve imaginar, não é coisa boa e seus dias estarão contados. Esteja preparado para passar dias tentando sobreviver e não se preocupe se não conseguir de primeira. Sobreviver a uma explosão nuclear não é para qualquer pessoa, será que você conseguiria? 60 Seconds Atomic Adventure é encontrado para Windows, Mac OS, Nintendo Switch, iOS e claro, para o nosso amado Android por menos de R$ 20,00. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa nos comentários dicas e sugestões para eu tentar sobreviver a uma explosão nuclear, porque está difícil. Eu sou Pedro Armindo, esse é o canal do Elson Android do site ElsonAndroid.com. Um abraço.